Estava tudo bem perto ai Mas até o sexto ainda ta em aberto O sexto ainda ta em aberto Guarda-me ai no guardanapo Mete ai no guardanapo Vamo lá E ai a grande imagem dos estádios Isto é bom estádio isto é bom estádio vamos lá Já vão com 3 defesas Para trás estádios Sim Muitos subidos até Muitos subidos até subidos e fazem bosta Fora de jogo Para de jogo Jorge Kizer E... merda Para de jogo Vamos lá Para de jogo E... Bola Hum? Gares por cima mano, por cima mano Tem jogo, tem jogo Ah, tá bem jogo mano Isso, ah Dei, dai, dai Ah, vai 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 Tem que ir? Calma, tem que ir Não está, não está, não está A shot, a shot, a shot Isso, isso, isso Pô, joga-se então mano Dei largar a bola, puto, não percebo mano Tinha a bola com o gajo e largou Está fora, está fora, está fora Ai, mas não está fora do jogo mano Puta-se Ai, puta-se Como é que não está fora do jogo? Que? Que? Você não está fora do jogo Fica com o de trás, Florence. Não, mano, já tem o... O que é isso? Oh, tá vó passando aqui, tá certo. Esse tempo é a mesma jogada, é? É um pra cá, né? 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 Estou a ir, se quiseres. Segundo para o... Ih, foi muito para o segundo. E aí, mano, calma, não levávas mais. Se não é para ter algum jeito para a frente, mas vamos aqui a ver. A minha alva não é? Está nao, está nao. Vá vindo a ruina do que tá lá. Ah! Estou ganhando-me. Vai, corta. Tá nao? Tá nao, tá nao. Ah. Tá nao, tá nao. Ah! Tá nao? Tá nao. Mas tá nao. Ah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é, não é. Vamos lá. Não, 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 no jogo. Segundo pau, se quiser. Segundo pau, se quiser. Ui! Não. Dá bem, dá bem. Não, não tenho, não tenho. Não tenho. Já vais meter as coisas lá ou não? Vais deixar o produto lá ou... O que é isso? Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Ai, à frente dos adversos deles. Vamos lá. Vamos lá. Lança a morna, lança a morna, lança a morna. Segunda outra vez? Espera aí. Bem, bem. Não, não. Estou ouvindo a música. Já, está alguém jogando fogo. Estou ouvindo fogo. Ai, 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 ai. Estou ouvindo um gás com 10 fãs. E ai, vamos lá. Tirei. 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 Eu vou chegar. Tirei um 2. Tirei. Tirei. Estão! 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 Cargain! Estavas ouvindo o menu? Estava ouvindo? Estava ouvindo o menu. Estava ouvindo o menu. A última ataque. Vai! O que é isto? Cosa. O que é isto? Pronto. O que é 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 um cara assim mano AHH que é que eu percebi que eu me pego do meio da baliza E aí anda. Bem feito. Está feito. Não está. Ah, já estava indo para dentro! Era, era, era Ai, que confusão que vai para aí, mano Que confusão que vai para aí Foda-se Vou estar a soltar bem no pé do gajo Vê para mim que tem que continuar a soltar Não se quer passar para lá para andar Foda-se Foda-se Chegamos a jogar mais nada Mano, o que é isso? Foda-se 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 Ei, era para cima Foda-se 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 Tem muita gente em cima Sim-mas no contra rápido Foda-se 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 Bem jogado , boa troca George Fosca-se Dá não! Já oujo Moura! Tá de primeira! Vai para Moura! Cruza mano! Eish! Vai 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 vai! Aí! Isso! Tem jogo! Tem jogo! Tem jogo! Tem jogo! Jorge está a passar? Aí! Tem jogo! É interessante! Toma calma calma! Vai 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 vai! Mede for! Foda-se Ai mano, eu estava a fazer a falta Se tu desvias a bola para o lado Se tu desvias a bola para o lado Se tu desvias para o lado Eu desviei mano, sendo que o gajo parecia que já ia fazer o penalti Se tu desvias a bola para o lado Se tu desvias a bola para o lado Se tu desvias a bola para o lado Não, eu não vou meter na linha Aqui? Olha onde estou Foda-se 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 Já está Já está Não, não vai ganhar Vou meter para o lado Vou meter para o lado mano, é sério Foda-se 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 Não entra uma única bola mano Eu não percebo Olha para isto Os passinhos deles Os passos deles não falharam uma bola Um passo deste não falharam Olha para isto Não ataca a bola mano Esquece Não dá para tentar nada É ridículo mano Ridículo Olha fora do jogo Está em jogo também Ele não marcou mano Foda-se Não bate na vizinha E fica com ela Foda-se Cortam-te Foda-se Cortam-te Não faz falta Está bem Fácil Foda-se Foda-se Ai puta Que que pareça Quatro 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 Não viste os meninos a correrem Pois é Estou a jogar um time em time Quanto é o meu bota Parece um bug Não disse nada no jogo passado Mas pareceu Não estava a nadar Não Tem que ver o rosto no Não 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 já não 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 Não, não, não. E aí mano, os lá atrás tem... E aí mano, já não tava, já não tava. Eres tu. Aaaah! Como é que vai de novo mano? E vai de novo? Tira, tira, tira! Não é coisa mesmo, mano. Às vezes na confusão da área... Andando! Às vezes na confusão a bola sobra... Filha da mãe! Como é que ele tá sozinho? Uuuuh! A bola entra assim no meio. Não vou dizer. Ai... Não posso. Parece que nem assumiu o teu. Não, não foi pra o meu, foi pra do velho. Aí é pra mim, pois é. Foda-se... Linda, miúdo. Foda-se... É... É... Não sempre tem jogo. Essas bolas nunca podemos perder assim, senão não estamos deixados. Temos de perder a bola na linha, no máximo. Não vamos mexer comigo sempre. черta-se... Já já! É, está correto! Choro se... tv... É, a textura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa bola E aí 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 Vamos ver E aí E aí O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Você não custa, não custa? Sim, não, não. Não, não. Não, não. Existe tanta gente aqui. Vem, não dá, não. Andra, Jornal. Estão. Oh, meu Deus, mano. Já está para mim, Andra. Está bom, não é? Está bom, não é? Pode dar um triângulo, não é? Está bom, não é? Está bom, Andra. Não, Andra, é fácil. Larga-me. Triângulo, triângulo normal. Anda, 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 já que eles não estão aqui marcado. Ah... Cicada na região. Comando pra cá. É assim que eu acredito, né? Não, eu vejo que eles chegam a ver. Apesar de uma barra pra que eu vejo, tem um jogo aqui, numї, num, não. Isso. O que é que não ia ler... Estão indo, fofa. Eu estava a puxar para dentro o gato Vem, vem, vem. Anda, amor, anda, amor Bem jogado, mano! Como que entra? O gato já estou perdido também, mano. Este aqui o gato está todo mal posicionado Pumba! É ela Já está a esposa de ir, atenção Ah, mano, queria que vais recebesse desse primeiro toquezinho Pfff, passa no meio dos dois O cara está estranho, mano Que droga para a mãe Já veio pela e-dilne, mano. A gente ainda está perdido fazendo gol Vai lá! Você está aqui! Você tá aqui! Eeeeeee! Oh, não sei! Não está a cruzar desta vez, se der. Vou mandar o saco primeiro... Pelo primeiro posto! Achei, o anel... Não sei que é possível, meu! Que o gajo é a frente da bola! Anda! Tem um gajo morando muito velho... Passa tu? Não Chiras outra vez Vai Tchau 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 Os rematos 2 à baliza, 2 gols Os rematos deles é sempre em profundidade Pronto, tá bom Mano, não para o handicap para calar 2 jogos de seguida Os gols foram exatamente da mesma posição É igual mano É que só aparece uma bolinha aqui no Nos factos do encontro Só aparece uma bolinha Estes os outros 2 da outra partida Mano, foi contratado Com o remato corredor Vamos ver se ele caminha lá e sai bem rápido A bola é interessante Fazes um caixa super arriscado Pô, o cara é interceptado Sempre Faz sentido Dio, tens de ficar mais atrás de mim Do lado direito Sei que elas estão sempre a entrar Não Isso é Isso é Foda-se a sério Isso é Por cá está a turma toda a acelar Ah, nasce Ah, olha, olha Olha, olha Ah Isso aqui a gente Olha Eso é dt Quandoian Ag É Espera Agora muito Isso é Um Esquerda em baixo Não foi para o meu Passou pela boca Que caraças Ok Para o meu É um caminhão inteiro, mano. Bora, 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 bora. Pode já, pode deslizar. Tem um caminhão inteiro, mano. Bola até. Isso foi. Bora, 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 bora. Temos que esperar alagá-la para errar. Pica. Sim. Dei quase as barras todas. Calma, 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 calma. Vai, Jorge, vai, Jorge. Mano, calma, calma. Não apareceu. Tudo, 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 tudo para o teu lado. Tudo para o teu lado, tudo para o teu lado, tudo para o teu lado. Tudo para o teu lado, tudo para o teu lado. Não, não, não. Não, 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 não. Tá feio e o... ... não mora só para ti. Isso, isso, mora. Deixe mora. Tá, tá, mora. Isso, 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 isso. Pode me ter... ... tu de lá se quiser. É, é isso aí! Ok, mano! Calma! Ah, é isso aí? Perna no ar ali Eu tava todo de lado É das detes, cortem, só corta ao tomar Só custo na primeira delas Ah foda-se Sim Ahn, ahn Vê? Não Não Ahn Ahn Feito, Feito, Feito! Non, é tipo, ou? Boa, tá? Apera um pouco de novo, e aí... Dai, vai, 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 vai vai... Uma, deixa eu te abrindo cá, calma! Ainda vai meter uma bolinha nas costas, quer dizer? Ainda vai meter uma bolinha nas costas e lá dentro. Anda no meio, anda no meio, anda no meio, anda no meio. Não, não pode querer. Agora vou até outra vez. Essa é a ela. Vamos voltar. Massa, Andrei, massa, Andrei, massa! 11 remates, 5 à baliza, 2 remates, 2 à baliza. Faz sentido. Faz sentido. Eu vou atirar. Vai, também é. Também é a morte. Também é a morte. Também é. Um. Um. Um, não. Como a gente ta. Um. . . . . . . . Os remates eram isolados também. Os que nós tínhamos, eles estavam todos na área. Nós não conseguimos pôr um passo a 10-gar. Ainda por cima no meio, não percebo como é que eles faziam. Tchau, tchau.